O Sabor de Chaves O Sabor de Chaves As matérias-primas, sendo de qualidade, consegue-se fazer um bom pastel. Fomos os primeiros produtores com pastel certificado e logo aí acho que era uma obrigação mesmo estar na feira. E se em ponto pequeno já é bom, o que dizer de um pastel de chaves em tamanho XXL? O sabor igual está bom, está muito bom, sim senhora. Como é que está o pastel de chaves? O pastel de chaves podia estar melhor, mas está saboroso. O concurso de maior pastel foi ganho pelos produtos alimentares Carina, que apresentaram um pastel de chaves com mais de dois metros de comprimento. Este stand doou ainda parte dos lucros a associações locais. Eu não vi ninguém a fazer isso, mas deviam tomar essa atitude mais empresas a fazer isso. Acho que ajudar e fazer bem em outras instituições faz bem. É a primeira vez que vocês estão a fazer isto? Sim, é a primeira vez. Nós ajudamos várias instituições, oferecendo produtos e fazendo outras ofertas de outros bens. Mas já optamos por fazer isso. Inspirados no pastel de chaves, nasceram os toscos, uns pastéis vegetarianos que estão no mercado há cerca de seis meses. Portanto, surgiu da necessidade do mercado, cada vez mais há pessoas preocupadas com a alimentação e mais pessoas vegetarianas. E daí, há cerca de seis meses para cá, nós nos concentramos no lançamento deste produto. O que é que as pessoas têm achado? Digamos que, a nível do sul, sobretudo no mercado de Lisboa e Porto, o produto tem tido uma ótima aceitação, tem sido muito bem recebido. Cá em cima, há uma certa resistência aos produtos sem carne. Mas, efetivamente, as pessoas, quando o provam, ficam surpreendidas. Este ano, o Sertama aliou Gastronomia e Música, uma fusão perfeita no ponto de vista da autarquia flaviense. Digamos, um produto de identidades, identidades em relação à música, em relação à nossa música de raiz popular, que é o Festival de Identidades, e em relação ao nosso pastel, que é também um produto que identifica bem Chaves, o pastel de Chaves. O que é dizer que é uma fusão perfeita entre gastronomia e cultura. Durante quatro dias, o pastel de Chaves foi o centro das atenções no Jardim Público de Chaves, por onde passaram centenas de pessoas. O mês de Agosto é o mês dos imigrantes. São muitos os que regressam à terra natal para umas merecidas férias. Em Valpaços, foi Maria Lisboa quem deu as boas-vindas aos muitos imigrantes do Conselho. O mês de Agosto é sinónimo de calor, festas e é também nesta altura do ano que muitos imigrantes regressam à sua terra natal. Valpaços enche-se de imigrantes neste mês e Maria Lisboa deu-lhes as boas-vindas. O tema Fé em Deus é o ponto alto do seu espetáculo, um tema forte que dedica ao seu filho, falecido em 2012. Maria Lisboa conta com 40 anos de carreira e são muitas as histórias que tem para contar. Recentemente lançou um livro biográfico para ajudar outras mães que perderam os seus filhos. Comecei milhares de mães. Pensava que era só eu e mais duas. Afinal, há milhares de mães que perderam os seus filhos. Quando a gente perde um filho, não há fé. É avançaladora. Maria Lisboa é uma artista muito acarinhada pelo público, principalmente além fronteiras. O município de Valpaços não teve dúvidas de que seria uma boa escolha. O ano passado, em conversa com alguns imigrantes do nosso concelho, abordaram-me no sentido de poder trazer a Maria Lisboa. Quisemos começar o dia com uma missa no santuário do nosso senhor da saúde e depois terminando o dia com uma artista que fosse do agrado deles. Naturalmente sabemos que não é do agrado de todo o público, mas não poderíamos esperar mais, não poderíamos pedir mais. É aquilo que as pessoas... É um dia dos nossos imigrantes. É uma homenagem justa e sentida. A cidade de Valpaços recebeu os imigrantes da terra. Esta foi a primeira vez que a autarquia realizou uma festa especial para o imigrante. E continuando em clima de festa, falamos agora de Mirandela. Conhecida por todo o país pelas suas festas da cidade, a noite mais aguardada é a famosa Noite dos Bombos, que leva milhares para as ruas da cidade. E a TV Regiões esteve lá. Com mais de uma noite dos bombos a chegar, o Santuário Nossa Senhora do Amparo reuniu milhares de foliões com os seus bombos para se iniciar esta famosa festa que é considerada como única em Portugal. Com 53 anos de história, o gosto desta festa tem vindo a passar de geração em geração. A minha família para mim é tudo, não é? Tenho um filho que já anda nisto há muitos anos, não é? E o meu neto também já há bastantes, mas claro, há de 7 ou 8 anos que anda o meu neto, sem andar, não é? Mas o meu filho já anda há mais tempo. E eu desde os 53 anos, da existência dos bombos, que ando na minha função de maestro do grupo. Há 50 anos, também já acompanho, desde garoto, desde que começaram, praticamente eu acompanhei-os. Agora tem aqui o seu filho também a vir consigo, qual é o sentimento também de estar aqui com o seu pai e com o seu filho? Ah, é muito bom, acho que é muito giro. O meu pai, pronto, já há uns anos que eu o vejo aqui e agora fico contente que o meu filho também gosta desta festa e ele aprecia bastante. O que é para ti esse facto de estares com este momento em família, com o teu avô e com o teu pai? O avô, o dito mestre dos bombos, o meu pai que me meteu nos bombos, uma pessoa sente-se em imagem, convívio, tendo em conta que temos a família de perto, há aquele apoio e tentar ter aqui pessoas que podemos não conhecer, mas estão aqui para o bem, é muito bom. Festa que traz milhares de pessoas à cidade mirandelense. Realmente têm sido umas festas caracterizadas já desde o dia 25 por grande afluência à cidade, mais um ano se verifica e desta vez com o 2016 a ter um realce por muitos visitantes. É notória a quantidade de pessoas que está na rua, mirandelenses e não só. É perceptível também que muita gente de fora visitou a nossa cidade e como tal vem dar mais alegria, mais cor a esta festa. É uma noite que eixe-nos o coração e a alma porque traz a mirandela, além dos mirandelenses que estão em mirandela, também todos os da diáspora e aqueles que vêm em grupo e que vêm uma vez nunca mais deixam de vir a mirandela. É uma noite inesquecível, uma noite para bombar, uma noite para beber e comemorar e fechar com os amigos. Depois da concentração no santuário, os foliões seguiram o caminho pelas ruas de mirandela, sempre em grande festa ao som dos bombos. Ainda em mirandela e ainda sobre as festas da cidade, ocorreu um espetáculo de stand-up comedy que encheu de gargalhadas o Parque Império. Gargalhadas e Mães Gargalhadas em Mirandela foi assim nas cerca de duas horas de espetáculo de stand-up comedy que juntou no mesmo palco João Seabra, Serafim e Rui Chará. Mas será que é fácil fazer rir? Às vezes não é, acho que quando tens públicos muito diversificados, tens de contar para uns, sendo que caí no meu caso, numa linguagem ordinária, mas nem todos os contextos são iguais, tens de perceber, ler as pessoas, às vezes tens mais idosos, ou tens mais novos, ou tens misturado. Foi mais fácil, isto que eu vou dizer é verdade mesmo, foi mais fácil nos outros quatro anos de governação, em que nós éramos mais enrabados a sangue frio, não é? Portanto hoje fiquei ainda mais agradado, sabendo que as pessoas estão ainda satisfeitas com todos estes feitos do país, terem-se rido. Mas não, não é fácil fazer rir as pessoas, torna-se fácil quando tu amas aquilo que fazes, que é o caso dos três gajos que tiveram em palco hoje. Há quem diga que rir é o melhor remédio, não se sabe bem para o quê, mas que faz bem, faz. Aqui o único problema é quando as pessoas não percebem a piada. Às vezes acontece, ai tem esta piada que é tão difícil, mas quando as pessoas ficam olhando para nós e ninguém se riu, é passar para a próxima, vamos para a próxima e lá vamos, tem que ser assim. O que é que se faz quando as pessoas não se riem? Continua-se, não se para, o pior que é que fizemos uma pausa, não, não resultou. Continuar sempre, nunca, nunca, nunca ficar atravancado, ir embora. O Parque Império tornou-se pequeno para tanto público que viu no stand-up comedy uma boa alternativa aos concertos musicais. Ter sido sempre música, sempre música, um bocadinho de stand-up para curvar o ritmo e mostrar coisas novas e melhores, stand-up é uma boa iniciativa. Rir parece então ser o melhor remédio e pelo menos para já não paga imposto. Para terminar esta reportagem fica o Conselho de Rui Chará. Vocês são um povo super simpático, caguem lá nessa merda do José Cida, ok? Caguem, deixem andar. O reje é cego do molho. O Zumba está na moda. É uma forma de praticar desporto que atrai miúdos e grudas. O Alijó Summerfest foi prova disso mesmo. E para além do Zumba, houve Color Run e muitas outras atividades. Milhares de pessoas passaram pelo Parque da Vila de Alijó no primeiro Summerfest. A tarde começou com muita animação em ginástica, com a aula de Zumba, que ficou ao cargo de Aida Silva, que referiu a importância desta modalidade esportiva. É qualquer coisa fantástica. Põem as pessoas felizes. Vão para casa com outro espírito. Vêm assim e vão todas alegres, e deve ser ao contrário, perde-se muitas calorias. Por aula pode-se perder cerca de 800 calorias. E dança, e uma pessoa diverte-se. E dá aqueles gritos e liberta tudo o que tem na cabeça de mal. O autarca de Alijó referiu que esta iniciativa vai ser uma aposta da autarquia. Também se fazem eventos de igual qualidade a quantos eles veem nos outros lados, nas cidades. Essencialmente é mostrar à juventude que é possível que estes territórios tenham a sua atratividade. Se nós quisermos, conseguimos fazer eventos tão saudáveis e tão marcantes quanto este, como eles veem nos outros lados dos festivais. Foram várias as atividades e para todos os gostos e idades. Se realizaram no festival e uma das novidades foi o Color Run, uma mistura de cor e música em sinergia com a atividade esportiva. É interessantíssimo, tendo em conta que vai visitar os nossos locais mais emblemáticos, a nossa junta, que é um edifício antigo, já foi uma escola primária, passamos pela nossa câmara, passamos pela parte nova, pela avenida, que é um sítio também emblemático pelo seu jardim. E depois percorremos uma parte da adega e da parte do nosso parque esportivo, que tem o campo de futebol. No fundo, circundamos aqui a nossa vila e percorremos aqui quase a nossa vila pelos sítios mais interessantes e mais emblemáticos. Este evento cultural pretendeu juntar gerações diferentes na prática do desporto. Ruivinhas do Futebol Clube do Porto foi o vencedor da edição deste ano da Volta a Portugal. A cidade de Valpaços teve duas metas volantes e a TV Regões acompanhou a passagem dos ciclistas pelas ruas Valpacenses. Valpaços recebeu a prova rainha do ciclismo em Portugal. A Volta a Portugal teve duas passagens de etapa na cidade transmontana. Situação que foi única este ano. Este ano, o contexto dos municípios que estavam envolvidos com locais de partida e de chegada da Volta, criaram a possibilidade, e aí sim a decisão passou por mim, de conferir a Valpaços duas passagens de etapa, nomeadamente uma etapa importantíssima como esta, que vai ligar Bragança à Mondino de Bastos ao Alto da Senhora da Graça e concedendo a este concelho uma meta volante em cada um dos dias de prova. Foram várias as pessoas que assistiram à prova e deixaram elogios. Já António Medeiros preferiu que o desporto é uma aposta da autarquia. A pena do Sr. Presidente da Câmara e do atual Executivo, em prol do desporto do Conselho, dar vida à cidade, trazer à volta aos nossos imigrantes que chegaram agora e que espero que tenham chegado com boa viagem, estamos sempre ao lado do desporto. São sempre grandes eventos e é bom, a terra é falada, o Nordeste é falado, é muito bom aqui para esta gente. A cidade de Bragança terá uma chegada e Macedo de Cavaleiros terá a partida de uma prova do próximo ano. Em ano de regresso ao escalão máximo do futebol português, o grupo desportivo de Chaves apresentou-se aos sócios com uma vitória por 3 a 0, frente ao Pedras Salgadas. O primeiro jogo do campeonato em casa é já dia 20 contra o Tondela. O grupo desportivo de Chaves apresentou-se aos sócios e simpatizantes num jogo com o Pedras Salgadas, equipa do Campeonato de Portugal. São 26 os jogadores que integram o plantel do desportivo de Chaves para a época 2016-2017, época em que os valentes transmontanos regressam ao escalão máximo do futebol português. Equipa orientada por Jorge Simão a fazer as honras da casa e a inaugurar o marcador logo aos 4 minutos de jogo. Patrão a fazer o 1 a 0 num remate de fora da área que só parou no fundo das redes de Nuno Dias. Os homens do Chaves voltariam a importunar a equipa do Pedras Salgadas após cruzamento de Nelson, capitão da equipa flaviense, João Mário a cabecear ao lado. João Mário que estaria na jogada seguinte ao combinar com Braga, que faz o cruzamento para a área, mas este a ser interceptado por Sandro Fonseca. Logo a seguir, Fábio Martins a tentar fazer o chapéu ao guarda-redes adversário. O 2 a 0 a chegar aos 40 minutos, João Mário novamente na jogada, a bola a sobrar para Rafa que num remate acrobático enviou a bola para o fundo da baliza. Na segunda parte, o Chaves a apresentar-se com equipamento alternativo e o Pedras Salgadas a conseguir chegar mais vezes à baliza adversária, ainda que sem perigo. Um exemplo é a cobrança deste livre, o remate de Júnior a ser de fácil defesa para o agora guarda-redes António Filipe. Mais um lance para o Pedras Salgadas, o contra-ataque a sair dos pés de Diogo Lopes, a bola a chegar a Walter, que remata de fora da área, mas a bola a sair muito por cima. Depois de algumas oportunidades falhadas, o desportivo de Chaves acabaria por chegar ao 3 a 0, Luís Alberto a marcar perto do final da partida. Três golos sem resposta, um bom ensaio para o Chaves antes do arranque da temporada. A equipa está bem, está motivada, acho que estamos preparadíssimos para o que vamos encontrar. Esta pré-época serviu uma equipa praticamente com alguns jogadores novos, que vêm de uma realidade diferente, mas com uma ambição muito grande e acho que isso é o mais importante. O jogo da primeira jornada do campeonato com o Nacional foi adiado devido aos incêndios na Ilha da Madeira. Na segunda jornada, o Chaves recebe o tom dela. Veja agora o que lhe reserva o estado do tempo para os próximos dias. Ao que parece, a chuva está de regresso. Para o Distrito de Bragança, são esperados períodos de céu muito nublado a limpo, sendo que segunda e terça-feira há possibilidade de ocorrência de aguaceiros. Quanto às temperaturas, são esperadas 34 graus de temperatura máxima e 14 graus de mínima. Quanto ao Distrito de Vila Real, conto com períodos de céu pouco nublado a limpo e também com alguns aguaceiros. Estão previstos 34 graus de temperatura máxima e 14 de temperatura mínima. Chega assim ao fim mais uma edição do TVR Informação. Já sabe que as notícias transmontanas estão à distância de um clique. Acompanhe-me no gntvregiões.com ou no meu canal 320012. Da minha parte é tudo. Fico bem e boas férias, se for o caso. Acompanhe-me no gntvregiões.com 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 Obrigado.